E olha só, até amanhã acontece no Centro Cultural Basileu França o primeiro encontro de violoncelos e contrabaixos. Veja na reportagem do Ednair Barros. O encontro de violoncelos e contrabaixos promovido pelo Instituto Basileu França tem uma extensa programação e diversas finalidades. Entre elas, mostrar que estes instrumentos não são há muito tempo restritos à música erudita. O contrabaixo, por exemplo, que costuma parecer como coadjuvante numa orquestra pode sim ser um protagonista. Prova disso é a utilização dele em arranjos musicais por nomes notáveis da música brasileira. A gente pode ver ele tanto em orquestra como a gente pode ver ele em bandas a gente pode ver com, por exemplo, uma pessoa que ama violoncelo nas suas músicas Ana Carolina. Você vai ver cada solo de violoncelo incrível. E eu acho importante este festival que a gente vai interagir o público, os nossos alunos, com outros alunos e até mesmo a população que quer conhecer, mas não sabe como ter acesso. Nosso objetivo é trazer esse instrumento que é tão maravilhoso, o violoncelo tanto contrabaixo, né? Para estar atendo a população, para apresentar para a população, para quem quiser realmente ouvir ou mesmo tocar. Mas na noite de abertura, o repertório levou peças imortalizadas, de Mozart. Destaque para Dalila Kaismer, ao piano. O primeiro encontro de violoncelos e contrabaixos vai até amanhã, quinta-feira. A programação vai possibilitar a troca de experiências musicais por meio de masterclass, que serão ministradas e as inscrições ainda estão abertas para toda a comunidade. Basta se inscrever no site do Basileu e vir para as nossas aulas. Atividades de extensão como esta têm sido determinantes na formação de público, cada vez mais expressivo nas apresentações. Eu acredito que o grande trabalho que os ITEGOS têm feito, não só aqui na escola, mas em toda a rede ITEGOS, as redes de orquestra, de estar trazendo isso para a população, para a comunidade, têm feito com que o nosso teatro, que é da comunidade, ele possa estar cheio de pessoas que queiram ver o que nós temos apresentado. Então, acredito que esse trabalho todo nós temos feito. Muito bom, né? 11 horas e 51 minutos. O TBC Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. A gente vai embora com um pouco mais desse encontro aí de violoncelos e contrabaixos. Eu te desejo uma tarde de paz e boas notícias. Amanhã eu estou de volta às 11h50. Até lá, tchau, tchau. O TBC Notícias, segunda edição, vai ficando por aqui.